E na medida que a gente se aproxima do final do oitavo ano de conteúdo, já começam as especulações do que pode estar vindo no futuro. E quando a gente fala de mapas, existe uma especulação tremenda sobre mansão e club poderem ser retrabalhadas em 2024, no ano 9. Mas será que isso de fato pode acontecer? É apenas burburinho dos jogadores e é isso? A gente vai entender essa história agora. Partiu! Quando a gente fala de mapas, uma coisa é certa. Em termos competitivos, precisam estar presentes os melhores dos melhores mapas. E a Ubisoft comprovou isso quando removeu o parque temático do map pool competitivo e colocou outras opções mais frescas no lugar. Para entregar um leque de possibilidades táticas novas para as equipes e, claro, melhorar a experiência de se assistir Rainbow Six. Essa regra, claro, não se aplica ranqueada. Já fazem alguns anos que a Ubisoft desistiu completamente de replicar apenas mapas do competitivo na ranked. E agora eles querem focar em aumentar a diversidade com mais e mais opções cada vez mais. Para algumas pessoas isso é um problema, mas fato é. Os mapas precisam ser de alto nível para entrarem no competitivo e, recentemente, com a chegada da Half Metal, foi confirmada a remoção de mansão e parque temático do pool. E adicionado o novo consulado retrabalhado e laboratórios Nighthaven no lugar. Como assim mansão pode ter saído do pool competitivo, cara? Isso pode mostrar que na visão competitiva da coisa, mansão já não tá entregando o suficiente quanto esses novos mapas podem oferecer. E a verdade é que isso tá acontecendo com diversos mapas e a gente tá se recusando a acreditar. Desde Oregon, Club, Café, todos esses mapas originais, entre aspas, do Seed, eles estão se tornando repetitivos. E não tão acompanhando as possibilidades que o meta de operador está oferecendo. E após uma parede no subsolo do mapa mansão ter bugado, lá com uma textura ausente há alguns meses, a comunidade começou a se perguntar se a Ubisoft não poderia estar mexendo e fazendo testes iniciais para uma possível versão retrabalhada do mapa vila. Afinal, a gente tá falando de um mapa que tem um dos piores subsolos de todos e já tem 5 anos de vida sem ter sofrido quaisquer mudanças nesse meio tempo. Club, por sua vez, sofreu um retrabalho extenso com 3 anos de vida, Oregon com 5 anos de vida, Litoral e Banco com 6 anos de vida, então se a Ubisoft anunciasse vila retrabalhada em 2024, cairia perfeitamente nesse tempo de vida útil do mapa. Sem contar que o fato dele ter sido removido do competitivo, mesmo não sendo um dos piores mapas, pode indicar que os devs planejam trazê-lo num futuro próximo de volta, só que, claro, numa versão melhorada. Daí, claro, começam as dúvidas de como seria esse rework, será que a Ubisoft faria mudanças pontuais em alguns setores do mapa, como fizeram com Fronteira, por exemplo, ou seria um rework completo igual o consulado recebeu esse ano? A principal especulação é que seja algo tranquilinho, talvez repaginando aquela região da biblioteca do mapa, e, claro, repaginando principalmente todo o subsolo do mapa, que é um tremendo desastre. A galera até ligou o fato da Ubisoft ter criado um subsolo decente em Laboratórios Nighthaven, e isso anima bastante com o fato deles conseguirem criar algo especial para a mansão futuramente também. Inclusive, uma parada que eu queria conversar com vocês é que eu vi uma galera citando nos vídeos há algumas semanas a respeito do novo mapa português, que ao invés da Ubisoft estar planejando criar um mapa em uma embarcação marítima, eles podem, na verdade, estar criando um mapa em um porto de navios, afinal, a Ubisoft sempre costuma criar mapas com edificações parecidas, né? É raro ver um mapa diferente num iate ou num avião que seja, e mesmo concordando com essa possibilidade, se eles fizessem um porto novo, qual seria a grande diferença para o mapa canal que já existe desde 2015? E como eles mesmos já confirmaram esse novo mapa português, ele vai ser importante para a lore, e vai trazer um novo estilo de gameplay. Então será que a gente não pode estar recebendo uma edificação diferenciada dessa vez? Eu só sei que eu estou super curioso para entender qual vai ser a temática desse mapa português, que, novamente, deve ser revelado e lançado em novembro no jogo. E tem outra novidade, além desse mapa novo e de vila retrabalhada, que é chamada de Club Retrabalhada. Para quem é novo no jogo e não sabe, todos os mapas originais que foram lançados com o jogo em 2015 já foram retrabalhados hoje, alguns por conveniência, como foi o caso de residência, que não precisava, e outros para entregarem o alto nível competitivo que eles precisam estar. E um desses mapas que foram retrabalhados para serem competitivos foi Club em 2018, que foi o primeiro mapa a receber um grande rework mesmo. Recebendo uma área do bar toda renovada, a área da construção ligando a suíte com a contabilidade, a nova escada do azul e algumas outras mudanças que hoje a gente nem imagina jogar sem. Mas fato é, Club é um mapa que já é o mesmo desde 2018. Em 2021 ele até chegou a receber algumas mudanças pontuais aqui e ali, mas parece que não foi o suficiente, já que na comunidade tá rolando alguns borburinhos que foram encontrados arquivos com a versão 3 do mapa Club. O que pode indicar que eles estão preparando também essa novidade para o ano 9 em 2024. E pô, pra mim faz total sentido. Primeiro por Club ser uma das opções mais antigas do competitivo do SEED, assim como Oregon também é um mapa sem muitas possibilidades de inovação, e também porque a Ubisoft gosta de inovar com algo todo ano, né? Então até 2019 eles lançavam mapas novos todos os anos, e daí eles decidiram anunciar os reworks de mapas em escala com café depois de Club. Em 2020 a gente recebeu mais reworks em um mapa da casual retrabalhado. E em 2021 eles fizeram em uma única temporada 3 mini reworks em mapas, e desde 2022 eles voltaram a lançar os mapas novos na medida que os antigos já estão retrabalhados. Porque esse foi um dos motivos deles terem parado de lançar mapas novos no passado. Os devs diziam que ao invés de ficarem socando mapa novo no jogo, eles queriam primeiro arrumar os existentes, e quando eles estivessem ok, daí sim eles retomariam com a produção de mapas novos. E a gente vê isso agora com o consulado finalmente retrabalhado, laboratórios e um novo mapa português chegando. Então qual seria a grande novidade pra 2024? Retrabalhar mapas que já passaram por retrabalhos. A Ubisoft inclusive em 2019 eles já tinham confirmado isso, que eles iriam retrabalhar os mapas, e se eles sentissem que era necessário, eles retrabalhariam novamente. Então tudo aponta que além de mapa novo em 2024, no ano 9, eles começariam a entregar entre aspas reworks, se assim podemos dizer. E a primeira cobaia disso pode ser claro o Club, como tá sendo especulado. E eu acho que o que viria em seguida é Oregon, viu? Ou será que é um café? Qual mapa que depois de Club poderia ser retrabalhado novamente? As opções são bem grandes, e ó, quando a gente fala de retrabalho a gente tá falando de coisa grande mesmo, tá? Tipo o Club antes de 2018 pra versão atual, tá? Vem coisa boa por aí, e se 2024 entregar tudo que tá sendo rumorizado realmente, aquele Sixth Invitation no Brasil em fevereiro vai cair de cabeça pra baixo, fiquem ligados. E eram essas as especulações e as conversas que eu queria poder trazer aqui no canal com vocês hoje. Já vai comentando aí abaixo se faz sentido pra você mansão ser retrabalhada, se você gostaria de receber uma terceira versão do Mapa Club, e também vamos levantar uma enquete, você gostaria que alguns mapas fossem removidos de vez da ranqueada? Já comenta aí abaixo que eu tô doido pra saber a opinião de vocês a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pede compartilhando com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Serqueiro e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder voltar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus